Quais são os benefícios? Uma aquisição automatizada de todos os processos, você não precisa ficar medindo item a item, máquina a máquina, tá? Ele é super simples de usar, é intuitivo. Você também consegue personalizar o painel da forma que a indústria necessitar. Esse é um outro ponto super importante. Documentação toda simplificada e otimizado para a indústria de impressão. Quando a gente fala aqui nesse tema de otimizado para a indústria de impressão, significa também que o sistema pode ser utilizado em outras soluções que tem dentro da mesma indústria. Então você tem um sistema só que controla e gerencia todo o consumo energético. Então, na prática seria você saber o consumo do CTP, você saber o consumo do corte vínculo, você saber o consumo da dobradeira, além da impressora. Isso tem uma amplitude muito maior. Com isso, você consegue dimensionar, ajustar e reduzir.